Você sabia que a candidíase de repetição está intimamente relacionada com a sua saúde intestinal? Normalmente, quando você tem as infecções fúngicas acontecendo de forma repetitiva, duas, três, quatro vezes ao ano, e mesmo com o uso dos antifúngicos e todo o tratamento direcionado, e elas continuam aparecendo, é bem provável que você tenha que tratar a sua saúde do intestino. Quando a gente tem essas infecções e repetições, isso significa que a nossa microbiota está em desequilíbrio. É bem provável que você tenha alguma espécie de fungos que está em um valor muito alto dentro do seu intestino, ou seja, em uma quantidade muito alta dentro do seu intestino, e está criando um desequilíbrio. Claro que a mais comum é a candida albicans, que é a que todo mundo mais conhece, mas existem outros fungos também que podem acometer o seu intestino e causar infecções fúngicas de repetição. Muitas vezes, os tratamentos tradicionais vão dar uma aliviada, mas eles não vão tratar a causa do problema. Então, o tratamento é muito específico e ele deve ser feito primeiramente no intestino. Existem substâncias que são muito boas para quebrar ali o biofilme, que é uma casinha que os fungos constroem, né? A candida constrói essa casinha, chama biofilme, e essa casinha é uma casinha super difícil de ser quebrada e os antifúngicos não têm muito esse poder de quebrar essa casinha. Então, quando você usa alguns alimentos ou alguns suplementos específicos, como o óleo de orégano, o óleo de coco, ou você usa algum tipo de tintura com tomilho, cravo da índia, cranberry, você consegue quebrar essa casinha. E aí você vai enfraquecer esses fungos, né? Ou vai enfraquecer a candida. E vai fazer com que, provavelmente, a quantidade de fungos diminua no seu intestino e você volte a ter um equilíbrio de microbiota. Essa não é a única conduta, né? A candida, ela ama fruta, ama fruta, ama álcool, ama doce em geral. Então, no processo aí de infecção, o ideal seria você reduzir muito o consumo de frutas e praticamente todas as frutas. As frutas com menos carboidrato são as mais tranquilas de serem usadas, como, por exemplo, um kiwi, um morango, frutas, uma cerola, maracujá. Mas evitar ficar comendo muita fruta, na verdade, o ideal é quase não comer nenhuma. Você pode fazer chás com ervas específicas, então você pode fazer um chá de alcaçú, você pode fazer um chá de dente de leão, um chá de carqueja. Chás que ajudem no processo também de detoxificação, porque uma vez você iniciar, né? Uma vez que você inicia aí o tratamento pra quebra desse biofilme, essa casinha delas vai liberar muita toxina, muitas toxinas. E isso pode gerar aí sintomas muito desconfortáveis, dores de cabeça, dermatite, você pode ficar sem energia. Isso é muito ruim. Então, a gente também tem que trabalhar essa parte aí. Mas todo o tratamento da candida, ele é bem específico, tá? Então, se você tem candida de repetição, sente às vezes alguns outros sintomas como dores articulares, dores de cabeça, algum tipo de alergia, é bem provável realmente que você esteja aí com uma síndrome púngica. E aí você tem que identificar também os alimentos que estão mudando essa microbiota e fazer toda uma estratégia. Mas, olha, os campeões, o óleo de orégano, você pode tomar o suplemento de óleo de orégano, você pode também tomar o óleo de coco durante esse período de tratamento. Fazer o uso do chá ou até uma tintura de tomilho, cravo da Índia, comer as cranberries ou tomar o extrato de cranberry também ajuda demais. Tem alguns probióticos também que ajudam, competem ali com esses fungos, que também são interessantes de usar. Reduzir aí o consumo de frutas, bebida alcoólica então e doces também, para você retomar esse equilíbrio aí da sua microbiota. Não fique só tratando candidíase de repetição com antifúngico, porque provavelmente você não vai tratar a causa.